Vou chamar minha mãe, vou chamar minha mãe, à beira do mar. Nasci no interior, mas meu pai já falava, meu filho, existe uma mãe d'água, chamada de mãe d'água, né? Se você ver uma canção bonita e uma luz, não se iluda, não vá nessa porque você pode morrer afogado, entendeu? É a dona das águas. Na colônia de pescadores do Rio Vermelho, encontramos seu Joel Antônio, de 84 anos. Pescador veterano, ele segue na ativa e conta sobre a sua história de devoção a Iemanjá e o dia 2 de fevereiro. Sempre estamos procurando aperfeiçoar, mas aperfeiçoar dentro de tudo que já existiu e tem que continuar existindo. Entendeu? Que os presentes são nas horas marcadas, são segredos nossos. É uma obrigação nossa que nós temos há muitos anos, entendeu? Que fazemos por amor as águas e agradecimento que a gente adquiriu durante toda a vida com elas. Padroeira dos pescadores e Iemanjé, símbolo de bondade e de prosperidade. Metade mulher, metade peixe, deusa dos mares, dona da fartura. Segundo a crença, a rainha do mar nunca desampara o pescador que cultiva a fé. E é por isso que nenhum deles sai para trabalhar sem pedir proteção para enfrentar as surpresas do mar e ajuda para não voltar sem o sustento da família. Isso aqui que ela sempre dá a gente aqui, ó, esse mar, essa água maravilhosa que a gente pesca, ela sempre ajuda a gente, não deixa faltar nada. Levo meu ramozinho de flor, levo meu perfume, chego lá. Antes de botar a linha, eu boto o meu presente. Da colônia de pescadores do Rio Vermelho, viemos até o Lobato conhecer a história do Fernando e da embarcação responsável pela entrega do presente principal durante os festejos em homenagem a Iemanjá. Momento marcado todos os anos por muita fé e emoção. Pelos que os antigos me passam, ele foi construído ali no Rio Vermelho, na praia do Rio Vermelho mesmo, ali na colônia de Santana. E ele há 52 anos que ele foi construído ali. E a partir do momento que ele foi construído, ele já levava a imagem para o mar, de lá para cá, ininterruptamente todos os anos. Ainda de acordo com o Fernando, responsável pelo barco Rio Vermelho há seis anos, A embarcação passou em 2024 por uma série de reparos, com investimento estimado em 20 mil reais. Nós fizemos um revestimento total nele agora, nesse mês, da quilha toda, do casco por dentro também, o costado. Fizemos toda a reforma dele, com reforços de fibra, para aguentar o mar e ele manter aí firme e forte. A motorização também, a gente fez uma troca de motor, substituímos para um motor mais potente. Uma tradição de pescadores que segue firme há mais de 100 anos. Respeito, fé e agradecimento pela fartura que vem da água salgada. É maravilhoso participar, deixar o barco pronto e seguro para navegar, né? E fazer a festa dele, porque é a festa de Emanjá e dos pescadores, né? No final, todos têm algo em comum. Dar o melhor a quem nunca os desamparou. A rainha do mar, Emanjá.